Fala galera do YouTube e do canal Fagner Tech Vintage. É isso aí pessoal, curtindo aqui a piscininha e hoje a gente vai ver os tops da Samsung. Será que a Samsung vai fazer bonito nessa série? Galera, a Samsung tem aparelhos muito show de bola. Bora conferir? Bora pro vídeo! Um design um pouco controverso que não agrada muita gente. Pois é pessoal, esse Samsung já é da nova era dos aparelhos de som. Um design bem diferenciado, mas quem conhece sabe, é um aparelhinho que bate bem. CD Player USB e um pequeno display. Pois é galera, não atrai muitos olhares, mas quem tem esse aparelho, fala muito bem dele. É o número 20 da nossa lista. Quem conhece essa série, sabe que começamos com aparelhos mais simples. Assim como esse Samsung que vocês estão vendo. Entrada para pendrive, CD Player, duas caixas de som simples, um design até bonito e moderno, porém o display é bem simplesinho. Pois é galera, aparelhos da Samsung são simples, porém quem conhece sabe, tem uma qualidade interessante. Não são aparelhos de qualidade extrema, mas tem uma boa qualidade de áudio. Esse é bem legalzinho, um aparelho bom para o quarto, mas quem pensa que é fraco se engana. O bichinho tem um som interessante para o seu tamanho. Tá aí esse Max C550. Galera, o display dele é totalmente diferenciado, como vocês estão vendo aí, uma espécie de círculo. E aparecem as informações nesse formato. Esse daí, gente, eu nunca vi no Brasil. Tem um mecanismo para 3 CDs, 2 tape decks, caixas até bonitinhas e o aparelho não aparenta ser tão potente. Porém, fraco a gente sabe que não é. E a qualidade é excelente. Ah, Fagner, como que você diz que a qualidade é excelente se você nem conhece o aparelho e não foi fabricado no Brasil? Gente, vocês estão vendo que esse aparelho tem uma grande semelhança com alguns gradientes fabricados aqui. E sabemos que alguns gradientes tem design e também toda a construção baseadas na marca Samsung. Pois é, vamos falar nisso mais pra frente em outros modelos. Mas esse é bem legalzinho. E está aí, pessoal. Um aparelho bem semelhante ao Gradiente AS580. Esse aparelho vocês estão vendo que tem caixas aparentemente bem parecidas com o nosso Gradiente, com o subwoofer lateral. Temos o alto-falante na frente que vocês viram. A traseira do aparelho aí. E é claro, né, galera? O som é bem diferente do Gradiente. Mas vocês estão vendo que é um aparelho da Samsung e o display dele vai revelar o que eu estou falando pra vocês. Pois é, galera. O clássico display do AS580. Igualzinho. Sem tirar nem pôr. Pois é, galera. Seria esse o sucessor do AS580 aqui no Brasil? É, gente. A Gradiente só lançou o AS580. Depois não deu continuidade a esse tipo de modelo. Indo para outra área. A Gradiente passou a fabricar aparelhos praticamente próprios. Sem ser inspirados ou em parceria com a Samsung. Pois é. Esse provavelmente seria o aparelho que iria suceder o AS580. Muito bonito. Lá vem o Fagner repetindo aparelhos. Não, galera. Vocês estão vendo que o VB550 é uma versão mais simples. É uma variação do anterior que a gente acabou de ver. Porém, o display é igualzinho lá do nosso Gradiente AS580. Porém, o aparelho não tem os subs laterais. Ele não mostra. O rapaz não mostrou as caixas aí de lado. Mas dá pra perceber que ele não tem aquela saliência. Ou seja, só tem os alto-falantes e tweeters. Mas o display é velho conhecido da gente, aqui do Brasil. Tá meio detonadinho, mas o aparelho é muito bonito. Pois é, gente. Sem identificação. Ou seja, o usuário do canal não colocou o modelo do aparelho e eu não consegui ver. Gente, esse aparelho aí sabemos que a Gradiente também teve um aqui no Brasil bem parecido. Se não, igual a esse aí. Vocês estão vendo que ele tem as duas caixas aí com esses subs. Temos também lá em cima os tweeters. Os pequenos piezos também. E aí, em cima de cada caixa tem uma espécie de... Eu não sei se são radiadores ou se são surrounds. Mas, galera. Eu acho esse aparelho muito bonito e também é muito potente. Display arredondado. Muita gente não se agrada. E o aparelho Lia CD, VCD e MP3. Galera, muito show de bola. De novo, aquele mesmo display e aquele mesmo design. Porém, esse aparelho, gente, era capaz de ler DVD. As caixas de som que vocês estão vendo não são dele, tá? São da Tec Mix. Mas é um aparelho da Samsung muito interessante. Como vocês estão vendo aí, o aparelho Lia DVD era um aparelho bem inovador aí dos anos 2000. Com um design bem semelhante aos nossos gradientes aí, principalmente ao S580 também. Mas um aparelho bem diferenciado. Pena que eu não pude conhecer as caixas originais dele. Seria bem legal. O MXD 850 não é um aparelho tão antigo. Já é um aparelho de 2010 pra cá. Mas quem conhece esse modelo, sabe que além desse belo display e bonito design, as caixas mandavam muito bem no grave e subgrave. Era um grave muito macio, gente. Pois é, um aparelho bem interessante pra sua época. E que sem dúvidas nenhuma tem um som muito potente. Aparelho classe D, mas que fazia bonito. Quem tem ele até hoje, com certeza, é satisfeito. Infelizmente, temos aquela questão de aparelhos irreparáveis quando dão defeito na saída. Mas galera, esse Samsung bate um bolão. E dessa safra de aparelhos mais recentes da Samsung, o MXJS5000 me agrada pra caramba. Apesar dele ter esse design meio hexagonal, é um aparelho muito bonito e potente. Tem uma qualidade de áudio interessante, galera. Pois é, é um aparelho assim classe D, ok, mas o aparelho é bem legal. LED expulsantes na central, caixas com alto-falantes generosos, tweeters e também o aparelho bem interessante. Porém, o display não é o seu forte, né galera? Mas tem um design muito bonito e bate bem. Legal esse Samsung. Enfim, um Samsung antigo, com um display diferente do AS580. Pois é pessoal, esse aparelho é muito top. Como vocês viram em cima da central, lugar errado pra se pôr um sub, temos um subwoofer do aparelho. Cada caixa desse aparelho possui dois alto-falantes e um tweeter. Pois é galera, aparelho muito bonito. Display lindo demais. Graves aí não faltam. Pois é, além desses duplos woofers, temos esse sub ativo galera. Pois é, o sub é ativo, ou seja, amplificado. Coisa boa. Pena que uma máquina dessa nunca veio para o Brasil. Se alguém tem, deixa aí nos comentários. Esse daí lia MP3, duplo deck. Um aparelho bem completo galera. Pois é, do início aí dos anos 2000. Lindo demais. Mais um aparelho muito bonito da Samsung aí. Como vocês estão vendo, a pessoa estava fazendo o unboxing da máquina. Caixas bem grandes, no formato quadradão, alto-falante, aparentemente mid-range e tweeter. Galera, uma central super interessante. Apesar de ser um classe D, tem bons graves e uma qualidade muito boa de áudio. Pois é gente. Eu particularmente não curto esses aparelhos mais novos, mas quem tem esse aí, gosta muito. Mais um classe D, porém muito top da Samsung. Como vocês estão vendo, ali no cantinho temos dois subs, temos duas caixas aí principais e duas caixas surround ou satélites. Galera, que é aparelho show de bola. A central dele é bem bonita, tem LEDs, porém nada exagerado. Tanto na central, quanto nas caixas. Esse aí ainda é da era dos aparelhos que tinham uma certa noção, sem exagerar nos LEDs. Tá, esse aí já é modernão, mas será que é potente? Bom, as imagens falam por si. O aparelho é show de bola. E é isso aí pessoal, esse aí é o Samsung AS, opa, peraí, é um gradiente? Nossa, eu acho que eu estou viajando. Quem acompanha o canal sabe que esse aparelho que acabou de aparecer, era sim um gradiente AS580 que passou aqui pelo canal e fez muito sucesso. Agora esse que vocês estão vendo é o projeto original, ou seja, lá fora o aparelho da Samsung. Galera, é o mesmo aparelho, não tem nem o que falar. Só não sabemos se houve alguma mudança por conta do país, mas vocês estão vendo que o aparelho é exatamente o mesmo. Pena que o usuário aí do canal não detalhou tanto o aparelho, mas de frente já dá pra ter uma noção. Esse é o nosso AS580 da Samsung. E esse também é uma figurinha carimbada da Samsung. Como vocês podem ver, o aparelho tem duplo woofer, tem LEDs aí que na minha opinião não curto muito, mas quem gosta tá aí. E também a central tem uma decoração de LEDs, porém infelizmente gente, o display peca, aquele displayzinho bem básico. São poucos aparelhos da Samsung aí vendidos no Brasil, que tiveram displays assim bonitos, como esses que a gente viu anteriormente que foram vendidos lá fora. Pois é galera, mas é um aparelho muito interessante, tem um grave bem forte, caixas de som bem grandes. Aliás, é mais ou menos por aí que as caixas começaram a crescer e a central foi diminuindo. Pois é galera, nova tendência. Esse eu posso falar pra vocês que eu conheço pessoalmente galera, pois é, uma conhecida tem esse aparelho e eu já ouvi o som dele. Galera, a qualidade dele é até boa e tem um grave muito macio e ao mesmo tempo forte. O bichinho bate bem gente, pois é, olhando assim a gente até pensa que não é tão potente, mas o bicho dá um som muito forte. Como vocês estão vendo, displayzinho bem básico, LEDs nas caixas, LEDs também na central, parecido até com o modelo anterior. Ok, mas não é igual. Mas o aparelho tem um som bem interessante gente, esse daí eu falo pra vocês que eu curti muito o som dele. Top de linha. Lembrando sempre que aqui no Brasil a Samsung se destacou bastante em TVs e nesses aparelhos que vocês estão vendo com saída digital né gente. Mas esse aparelho que vocês estão vendo aí também fez muito sucesso com essas enormes caixas aí com LEDs, esse design meio hexagonal também como alguns que a gente viu anteriormente e essa central até bonita, porém naquele padrão LG né galera. Um padrão que a LG meio que fez ficar em moda né, esse lance que muita gente fala que parece impressora né galera. Pois é, eu não curto muito esse modelo de central, mas esse aparelho tem um som bem forte gente. Parece alguns modelos aí da LG, também da Sony, porém é um Samsung e muito bonito até, uma decoração interessante. Pra quem gosta, é um aparelho bem legal, cheio de recursos aí de DJ, muita gente não curte, eu também não. Mas o aparelho é bem legal, mas como vocês estão vendo, peca no display também. Pois é pessoal, tendências aí modernas. Eis aí uma outra super máquina. Pois é gente, cada canal tem um sub, também temos aí as caixas frontais e acima as caixas surrounds. Decorações de LEDs também nas caixas, vocês estão vendo, e uma decoração bem discreta na central. Galera, essa central é muito bonita, vocês estão vendo ali, tá um pouquinho longe, mas dá pra perceber que tem um display VFD bem interessante gente. Pois é, aparelho bem bonito aí que a Samsung fabricou e vendeu aqui em nosso país. Pois é gente, aqui também teve displays lindos da Samsung. Pois é gente, mais um display muito bonito e mais uma super máquina da Samsung. Vocês estão vendo aí que são dois subs, mas duas frontais e duas surrounds. Galera, o bicho bate muito. Esse aí também é da linha Giga, uma linha que fez muito sucesso aqui em nosso país no começo dos anos 2010 aí. Galera, o bicho tem um som muito forte, não precisa nem falar. Olha o tanto de caixa e como bate esses falantes. Galera, esse é bruto. Além do mais, tem esse Kaleidoscope, o que eu não sei se vem com o aparelho, mas que ficou bem legal aí. Galera, central bem interessante mesmo, conjunto bem bonito. Como vocês podem perceber aí, parece que não tem nem muito espaço pra colocar o aparelho em cima desse rack, galera. Pois é, eu também não teria na minha casa. O bicho é bem bonito, sem dúvidas nenhuma. Um dos mais tops da Samsung comercializados em nosso país. E mais um brutaço da marca aí, como vocês estão vendo. Dois subs imponentes lá embaixo, enormes, galera. Uma central muito bonita. Não é VFD o display, mas é um display bem bonito. Mais duas caixas frontais e duas surrounds. Galera, esse é monstro. Subwoofers parecem ser ativos. Vocês estão vendo que no lado direito, olhando aqui de frente, tem um controle. Uma espécie de controle, ele parece um volume. Pois é, galera. Muito show de bola esse aparelho. Eu particularmente gostei demais. Deve bater demais isso aí, galera. Olhem só. Dá pra perceber o tamanho dos alto-falantes. São gigantes, gente. Pois é. Esse aí estremece tudo. Bate de frente com gigantes como a LG. E em primeiro lugar, temos o ZS990. Calma, pessoal. Vimos nesse vídeo o ZS940, que tem dois alto-falantes por caixa. O 990, vocês estão vendo que são três alto-falantes por caixa. E mais aquele subwoofer também, que o rapaz colocou em cima da central. Se eu não me engano, é até do mesmo canal que eu peguei esse vídeo, galera. Por que eu coloquei esse vídeo em primeiro lugar? Galera, o aparelho é monstruoso. Três roofers por canal. Além desse subwoofer ativo muito top. E é claro, né, gente? Quem sabe pode falar aí que eu gosto muito, né? Muito desses belos displays. E esse aparelho reúne tudo isso. Um belo subwoofer ativo, caixas tops e potentes e um display muito bonito. Pois é, pessoal. Esse ficou em primeiro lugar, na minha opinião. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. É apenas a minha opinião. A série continua. Em breve, mais marcas. É um por mês. Valeu, galera. Deixem o like. Se inscrevam se ainda não são inscritos. E até o próximo vídeo. So never say never Will you be my pleasure?